Não só alterou a nossa rotina diária, mas também lançou muitos desafios. Mas o meu convite pra você é pra gente pensar nas mudanças depois que tudo isso passar. Porque vai passar. E assim precisamos fazer do fim um recomeço. Pra te ajudar, a SA Acessórios lançou um voucher promocional que funciona da seguinte forma. Você vai fazer um depósito no valor de 300 reais. E olha só, você vai resgatar 800 reais em peças, podendo retirar os produtos assim que a loja reabrir. Ou então fazer a escolha dos produtos através do WhatsApp com entrega grátis pra toda João Pessoa. A dona Sandra manda entregar na sua casa pra quem mora aqui na capital. Isso sem cobrar nada mais por isso. Agora aproveita porque essa promoção é só até hoje, dia 28 de abril. E vale lembrar que é também apenas pras semijóias. Os relógios não estão incluídos nessa promoção. Se você ficou interessado e quer mais informações, entre em contato através desse WhatsApp que tá aparecendo aí na tela. O 988584439. Esse número fixo, no momento, não tá funcionando porque a distribuidora está fechada, atendendo aí as determinações da Prefeitura, né? Os decretos municipais e estaduais.